Ele não vai pra cota de lã, mas qual é o item que tá marcando? É... Falcon Blade? Opa! Devastar! Utilizado! Chega agora pra comprar essa briga! Vai tentar brigar! Veio a Ursa! A Ursa tenta fugir, só que aí tem o Frank! O Frank vai sair correndo! Será que ele vai conseguir? Será que ele consegue dar o Dodge? Ele! Ele! Já foi visto como é aquele tanguinho! Vai tentar fugir! Não consegue! Eliminado! E agora pode sofrer também o Moose! Já mais uma vez! Vai de um lado pro outro! Subiu o Terreno Elevado! Chegou pra cima deles! Pedregulho Rolante! Espiral do Sul! Pensou que consegui controlar, mas não foi o suficiente! E agora chegou todo mundo! Invoker vai sair correndo! Não, não tem como! Consegue utilizar agora o seu andar nas sombras! Vai tentar fugir, mas não! Não consegue a eliminação! E a Spectre, a gente vai se assustar, né? Só que a Spectre, pela natureza do herói, é um herói que consegue jogar atrás! E olha só, eles vão tentar brigar! Nossa! Que devastar que teve o Lion agora! Não foi o devastar do Tidehunter, mas foi o do Lion controlando muito bem a Fenix! Eu vi que eles tentavam fazer aquela... Pera, pera, pera! Opa! Tinha um pouco atrás! Já tô d'água! Vai tentar brigar mais uma vez! Vai tentar assombrar! Quem pegou? Nossa, mãe do céu! Vem chegando agora a Supernova! Vem o ovo da Fenix controlando! Olha o super mega ovo! Combo chegando aqui! Eles vão tentar brigar mais uma vez! O Ursa tentando fugir! Será que não vai conseguir dar o último tapinha? Vai tentando pegar a Fenix! Agora sim! A Ashe disposta! Vai controlando agora! Já perderam dois! Mas chegando agora a Fenix eliminada! São três que caem! Enquanto ela ainda não comprou nada! A Spectre! A Spectre que assim... Ela só tem a manta! E opa! Olha só! Eles vão pra cima! Pedregulho errante! Mas veio a dedada! O Angel já levou o primeiro! Vai tentando chegar mais uma vez! Espiral dos sonhos controlado! Agora sim! Cota de lâminas! Vai tentar! Liga BKB! Vai batendo pesado! Dá um clique no outro! Meu amigo! Que que foi isso? E ele vai pra cima! Vai tentando mais uma vez! BKB do invoker! Utiliza agora a fortificação! Certo de vira de catar outra vez! Enquanto isso! Vem chegando Devastar! Vem do Devastar! O ovo da Fenix! Vem chegando agora o Ursa! Ele toca na Fenix! Mais uma vez! Tentando brigar! Chega mais uma vez! Death and Blast utilizado! Eles levaram dois! Troca de urso! Suportes! Foi de um lado! Ajuda a Spectre! Segura de novo! A Spectre tá caindo! Vai tentar fugir! Não! Consegue! Aí é um desastre! Porque vão cair todo mundo! O Frank é o último call direito! A Triple Kill do Angel! Por enquanto... Conseguiram achar? Peraí que eles vão tentar! Conseguem pegar o suporte! O Moos vai tentar fugir agora! Será que eles conseguem? Sai! Nossa! Mas errou tudo! Agora sim! Eles acham! E não tem escapatória! Eliminação acontece! Que isso! A Ursa tava quase solando a Spectre na nota do top! Agora o Angel tá numa posição muito complicada! E agora? Será que eles vão pra cima? Vai ser controlado? Por enquanto não! Certo Divino de EU não vai bater! Agora não vai controlar! Se segura mais uma vez o Ursa invulnerável! Eles vão tentar! É disposto! Eles tiveram agora uma boa briga! É BTP ou não vai dar tempo? Eles chegam na Punk! Controlado agora! O Ursa vai descendo a madeira em todo mundo! Era uma vez uma Spectre! E papai! Aí você me complica aqui que eu vou falar lá em casa! Chuta pra lá! Chuta pra cá! Vai de um lado! Vai do outro! Já perdeu tudo! Não tem muito o que fazer! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Eu tô mais interessado em ver se ele usou Ultimate do Creep do que o final desse jogo! Pra ser bem sincero! Epa! Pera aí que eles vão chegando aqui! Mais uma vez! Alabardo utilizado a produção! Ó! Já que esse jogo tá na formalidade! Eliminado agora! Se tiver o replay! Manda pra gente aí na tela! Enquanto a gente vai chegando aqui! Aí ó! Vamos ver se realmente ele usou! Ó! Vai dar o TP! É isso aí! Tá vendo? Foi realmente isso que eu falei! Ele falou! Cara! Ele usou a ult no Creep! E o GG chamado! Vitória da equipe da Infamous! Que começa muito bem! Eliminado! 1 a 0 no placar! Muita gente não esperava que isso fosse acontecer! Esperavam que a Infamous acabou de voltar do médio! Ah! A Infamous vai ganhar de todo mundo na SA! Só que o cenário SA também é muito competitivo meus amigos! A Infamous é uma das equipes que tem condições de tirar jogos desses top times aqui do Sul América! Sim! Realmente! Isso foi muito importante! A questão do Tiny contra o Morphling! Geralmente é um Tiny suporte ou um Tiny mid que faz a adaga! Para aí sim conseguir surpreender o Morphling ali antes da troca de atributos! O Tiny Carry não costuma fazer adaga! Ele vai para o Sabreco antes! Ele vai para o Massa de Asha! Opa! Espera aí que eles vão para cima! Para cima do suporte! Silenciado! Banditita utilizado! Eles vão tentar brigar mais uma vez! Controlado! E a Vassourada pegou! Mais uma vez! Chegando a Punk! Para cima do Mariano! Mariano silenciado! Ele gasta agora tudo o que pode! Mas eu tenho o Supernova utilizada! Errou! Agora tudo! Pula Pirato utilizado! Veio para cima o Socão! Consegue um vínculo espirituais! Vai tentar fugir agora! Silenciado! Investida Sagaz! É dois eliminados! Só que tem o X marco local! Troca de fase! Chegou o Morphling para comprar essa briga! E agora é o Morphling com o Investida Sagaz! Eles vão tentando brigar! Mais uma vez! Pula Pirata! Pegou a Fênix! Golpe adaptável! Silenciado! Por enquanto está saindo vivo a Fênix! Vai se segurando! Forma de onda! Investida Sagaz! Espiral do Sonho! Seguro! Morphling! Golpe adaptável! Pedregulho rolante! Para poder comprar essa briga mais! Não! Seis a um no placar! E mais! Acho que precisa de mais herói! Olha só! Banho de tinta utilizado! Vínculos espirituais! Magnetizar! Silenciado a Punk! Agora sim! O alvo é a Punk! Ela vai conseguir cair! Perdem dois heróis! E o ovo da Fênix foi muito longe! Ali afinou! E eles vão para cima! Será que ele está indo no talento? Desmarcou! Calma! Pedregulho rolante! Eeey! Lele! Aí! Você é um homem morto, meu! Caro! Pobre MJZ! E para levar ainda! E ainda garante um brinde que foi um aras! Lá na parte de cima! Quem está lá é o boizão! Será que ele vai conseguir sair? Eu acho que não! Coim de tinta! Pedregulho rolante! Silenciado! E morto! Último tapa? Tem que dar o último tapa ainda! Porque o bicho é durinho! É! Ih! Soladinho aqui! Aí complica, hein! É o clássico, né? Morfou na Punk, silenciou a Punk e matou a Punk! Acima dele! Vai controlando agora! A pobre coitada da Fênix também não clica! Ih! Rapaz! Pegaram! Uh! Quase! Mas foi por muito pouco, hein! Agora sim! Vai tentando... Vamos! Aí você me complica, amigão! Achou, achou, achou! Oh! Quase! Efetividade! E eles querem caçar esse herói! Eles têm visão dele! Agora não é possível! Pô! Chogou pra um lado! Magnetizou! Silenciou! Mais uma vez! Controle! Pula pirata! Vem o ovo da Fênix! Compro utilizado! Eles vão tentando pegar! Mais um tapa! O ovo da Fênix explodiu! Eles conseguem uma Votin Fight! Vai tentando fugir agora! O Moflin tentou escapulir! Ainda não consegue! Vai de um lado! Vai do outro! Consegue morfar na Puck! E o Mariano tenta sobreviver e consegue! Se for o espiritual, utiliza agora tudo pra poder tentar fugir! Volta na briga! Agora o Mariano não tem! Foi! O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Err! D'Or! D'Or! Mehr Grandel! Mundo! E fumaça! Agora quem pegou o terreno elevado é Ínfamos! Opa! Pera aí que tem alguém silenciado! Controlado! Vão tentar! Espiral do Sonho, DKB utilizado! Vínculos espirituais! Agora sim o Tiny vai caindo O Satânico se segura Mais uma vez Que vassoura dessa O Satânico segurando tudo Mas não foi o suficiente Ele vai pra cima O Mofle Controlando mais uma vez O Pangolir também tá morto São 3 eliminados E provavelmente vai ser um quarto Vai tentando fugir agora Sem o que fazer Que entregada dessa vez foi da equipe da Thunder Briga de aplicativo Vão tentar brigar Vem chegando mais uma vez, controlou Espiral do Sonho já foi gasta Utiliza tudo que pode, o Mofle Agora é o alvo, eles vão tentando Rolamento utilizado, vem batendo pra cima do Mofle O Mofle vai sendo controlado Olha o dano Ele não consegue utilizar A BKB, foi somente uma superrota E aí, vai controlar? Não tem como Bem jogado agora Assim O que? Vai pra cima Investida Sagaz Eles vão tentar brigar Querem forçar Já caiu o primeiro Eles vão tentando Mais uma vez Tem que fazer a recompra Certo Divino de Eus O Mofle Cadê o Mofle? Ele não recompra O Muz tá lá no meio da bagunça Ghost Scepter Utilizado Certo Fantasma Vai vassourando essa torre Eu não entendo Porque ele não quer dar A recompra Ele poderia ter Recomprado já nesse momento Agora ele não é Ranged É, vamos ver Olha só o X barco local Não, ainda não Silenciado Controlado Do outro lado Eles vão pra cima Já explodiram a Fênix Recomprado utilizada De cabeça utilizada Eles vão tentando brigar agora O Tiny é o alvo Eles vão pra cima dele Controlando mais uma vez O Mofle Mofle vai tentando dar os tapas A avalanche utilizada Se segura mais uma vez Tentando Tipo Mole Forma de onda Mais uma vez Vamos da Fênix Recomprado com oca Eles vão tentar brigar O Mariano vai caindo Isso é um desastre Acharam o Mofle Acharam o Mofle O Mofle consegue Escapulir pelo menos por enquanto Nossa Deu Certo Deu Certo Divino de Eus Salvando o jogo Agora E agora Mofle Você não recomprou da última vez? Agora vai ter que pagar Essa recompra Sem dois heróis Mofle Ops Aí pegou né Se for espiritual Eles vão tentar brigar Vai de um lado Pro outro Mofle Intentando BKBs utilizadas Veio pra cima deles A Puck A Puck tá controlando dois Olha só o dano Pra cima da Fênix A Fênix Certo Divino de Eus Já levaram o Green Stroke Ela consegue Superviver Acabou caindo Mais uma vez Tentando brigar Olha a forma de onda Eles tão caetando todo mundo A Puck Chegou Pra comprar essa briga Agora sim Tem um pra cima Mofle E tá morto Que entregada gigantesca Há muito tempo Eu não vejo Uma entregada Tão grande Como essas GG chamado O Léo Style Acabou com essa briga Porque o pensamento Do Angel Foi o correto Ele foi tentar pegar Ali os heróis mais simples A princípio né Pra já tirar os heróis Os heróis que atrapalham Ele da chainfight Só que ninguém conseguiu Controlar o resto Porque a Puck Deu uma espiral Dos sonhos da direita Em três heróis O Mofle Ele tava completamente Sozinho Pra essa briga É né Aí Facilitou O troco E a descida Como diria o mentirinha E com isso Jogo empatado Série empatada A 40 minutos De partida Paty que está aqui Nos assistindo Paty eu espero Que você conheça a Tota Se não conhecer Fala pro Gabriel Te ensinar aí Porque é um joguinho Que eu jogo ele Há mais ou menos Uns 13 anos Deixa isso pra lá Eu vou mostrar A minha idade Segue o jogo Esse Agora mais uma vez MJZ MJZ tá ali 4 a 1 no placar Vai rotacionando Mais uma vez Agora eles viram Ele Ele Rodou Vai Vai ser controlado É E aí O escudo não pegou Tá morto Se ele tivesse guardado A lança Já Tancou Ele vai sair Roda na Beyblade Ah O controle acontece O rugido também Ele vai tentar fugir Não consegue O minitalio Não Ele tá morto E agora o Oracle O Oracle também Vai de vala Quase Só mais um Só mais um Ah Mas aí não tem o que fazer Quem pode cair agora É a Dark Willow Vai tomar aquela redução De movimento Vai tomando tudo Espinheiro No chão A lança Bateu E a eliminação Veio 6 a 1 no placar Eles vão tentar Contestar Esse Rocham Parece que sim Eles vão tentando Nada mudou pra eles Retro Torto Arena Utilizada Eles conseguiram pegar Agora Aterrorizar Tudo Olha o dano Detaba Já levou mais um O Rocham ainda tá vivo Vem chegando o Antimager Antimager tá farmando Tipo Ele não quer saber Falcão Falcão Da duvisão Falcão morreu Falcão morreu Mas olha só Falcão A falsa promessa roxã Pegar Pego E aí no fim das contas Agora vai pra cima Pegam o suporte E fica por isso mesmo O Chagnaut Ele quer escalar um pouco mais Antes de começar a jogar Junto com o Skarner Porque a cintela de cura Mais o Skarner é muito forte Nossa mãe Já gastou tudo Que tinha ali Consegue dar um dano Interessantíssimo Nessa torre de número 3 E a arena foi utilizada Pra levar o Oracle Sand King pode cair também O Oracle tá morto Eles vão tentar Encontrar alguém Não consegue Eliminado Mariano Vai ter pesadelo Com esse Antimager Não tá clicando No mapa Mortificar Gasto novamente Vai ganhando Espaços aqui E aí Opa TP cancelado Cancelado TP lá na parte de cima Dedado O Mariano ganhou o jogo Gasta PKB E agora Tudo bem O suporte caiu Mas O estrago já foi feito Torre de número 3 Destruída E eles vão perder o Oscar E vão perder uma chapa Por causa disso Nossa E o Oracle também vai Que jogada Muito bem Executada Pela Thunder O split do AM Acontecendo no bot E a Thunder Com plena ciência Que isso tava rolando Enquanto isso Olha só Veio pra cima de quem Pra cima do Marte Suporte Eliminado O Oscar Pode sofrer agora Eles vão pra cima Passa os machados Pra cima dele Ele vai sendo Explodido Chega mais uma vez Reino das Sombras Controlando Ela vai tentar sair Não tem o que fazer A daga de translocação Utilizada Consegue descer E não tem recompra Do dano Será que ele vai Sobreviver? Por enquanto Parece que não Eles vão tentando brigar Explodiu agora Vai tentar sair Vácuo de mana Pra levar ele E vai ter que forçar A recompra É Vai ter que pagar Com os caras Cais heróis Mas A Thunder não tentou Dessa outra vez E quebrou a fumaça Eles vão tentar Coroa maldiçoada Veio pra cima Arena utilizada Ele consegue o rugido Muito bom por sinal Gasta a BKB Falsa promessa Já foi gasta Vai tentando brigar Recompra utilizada Olha só o dano Anti-Mage Vai explodir o menino Não consegue Agora sim Já tá com toda a sua vida Opa Tem uma BKB Aqui no Anti-Mage É isso mesmo? Ele vai tentar brigar Mais uma vez Recompra utilizada Dupla recompra Olha só Pode ter entregado A Passa Oquita agora Vai cair no Ultimate De 95 segundos Eu já não me assusto Com mais nada Sem recompra A garrafa Foi solicitada A runa de dano duplo Como você falou Explodiu E eles tem a visão Vai tentar pegar o Mariano Controlado agora A runa de lótus Vai tentar brigar Já era Recompra instantânea Vai tentando BKB utilizada Vai pra cima BKB DD Que é isso o Oscar? Já era O Oscar 83 segundos Sem recompra E com direito A Rocham E agora BKB queijo Vai tentar sair BKB já foi Vem tentando brigar Nossa mas passa BKB hoje Vai tentando Mas não O queijo foi utilizado Eles vão tentando fugir Mais uma vez Roda na Beyblade Certo divino de U Pra conquistar um pouquinho De tempo Será que ele vai cair? Sim ou com certeza? Eliminado Aqui tem que Sei lá Fazer uma link Quem expressa é M Porque a última Do Oscar passa BKB Foi Mega Criatura Não foi? Não Não foi Mega Criatura Não foi Mas vai ser Eu vou falar de novo L3 Dordor Mar grande E agora? Pode ser A gente vai morrer também? É Muito provavelmente Morreu O sumiço Utilizado Por muito pouco E muito obrigado W Dias Chegando aí pra gente Olha a base caindo É Vai ser o famoso Base Erase Né? Ai meu dia Aconselho isso Bem ele vai tentar Vai controlando agora Olha o jogo A gente tá Da missão Ele vai caindo Ah Neném A rapida Tá no chão 96 segundos Aí É Tentou né? O erro dessa jogada É tentar fazer ela Sem enroscar Sem enroscar Você não consegue Fazer essa jogada Ele é o controle Pronto De meia O Lamp tirou Qual item? Que buraco é esse? Opa Pera aí Que eles vão pra cima Controlado Ah Já era Vai tentar Saiu Mariano Não consegue Roda na Beyblade Tentando fugir Tentando fugir Acabou isso aqui Oskar morreu Acabou Dupla recompra Tripla recompra Vai tentando brigar Mais uma vez A PKB foi utilizada Certo Divino de U Vai tentando agora Utiliza agora Sua lança Controlada E agora estamos Nas formalidades Que dó do Sandy King E a série Finalizada Em favor da equipe Da Thunder Predator Ainda bem que dessa vez Eu guardei meus vintão Porque eu tava confiando Nesse Ruscar Cara Que E o Amy Carregou E a postura da Thunder E a experiência deles Obviamente Sobressairam Esse split push Que eu comentei Deles no bot Foi um dos pontos Mais importantes Realmente Nesse jogo Número 3